Tudo que se move, conta o sistema A mãe que sobrevive, sem comida na mesa O solo do sertão, que resiste a secar Mato seco, seco, mato seco, seco a resistência Um estudante que protesta, trabalhador desempregado Trabalhador sem terra, um índio pedindo um trancado Um estudante que protesta, trabalhador desempregado Trabalhador sem terra, um índio que era dono e hoje foi despejado Mato seco, seco, mato seco, seco a resistência 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 Mato seco, mato seco, mato seco, mato seco, mato seco a resistência Mato seco, mato seco, mato seco a resistência Mato seco, mato seco, mato seco a resistência Mato seco, seco, mato seco, mato seco, seco a resistência Quanto seco secou, quanto seco secou a resistência A salvação, a salvação a todos os filhos de já A resistência a todos os filhos, a todos os filhos de já Quanto seco secou, quanto secou a resistência Não existe amor em SP É um labirinto místico, onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase, de um postal tão doce Cuidado com doce, em São Paulo é um buquê Porque são flores mortais Tão lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Não existe amor Não existe amor Não existe amor Não existe amor Existe amor Existe amor Não existe amor Existe amor Existe amor Existe amor Existe amor É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é